E aí pessoal do canal, beleza? Quero fazer um alerta muito importante aí pra vocês. Cuidado! Primeiro, na hora que for fazer sua medição do estado da bateria, o nosso aparelhinho aqui já conhecido, que mede a resistência interna, a saúde da bateria. Quem não conhece ainda, esse aparelhinho aqui mede o CCA, mede tudo da bateria. Quando a gente vai comprar uma bateria usada, a gente passa esse aparelhinho aqui pra decidir se compra ou não essa bateria, que a gente sabe exatamente como ela tá sem enrolação do vendedor. Então, o que eu quero alertar vocês aqui é que, primeiro, vai passar esse aparelhinho aí pra medir, a preferência é utilizar as garrinhas diretamente no conector da bateria. Se você ficar medindo ela, colocando nos bornes aí, você pode dar uma falsa leitura. Quando o borne é muito bom, de um material bom, de um latão bom, ele ainda dá a leitura correta. Agora, se você usar essas porcaria aqui, desses conectores, desses bornes aqui de bateria de alumínio, é você botar a garrinha aqui e ele vai dizer que a bateria tá ruim. Você tira ele e bota a garrinha direto no borne da bateria, no polo aqui da bateria, e já vai dar um resultado diferente. Porque, se você observar aqui, a medida, pra você saber se uma bateria tá boa ou não a resistência interna, peraí, deixa eu voltar aqui, que é pra você fora do carro. Ela é dada em mili-ohmos. É muito, é uma resistência muito baixa. É praticamente um curto-circuito. Então, qualquer variaçãozinha, ela vai dar diferença. Pra vocês, ó, esse é o aparelhinho, ó, a resistência. 2,92 é mili-ohmos. Não é um ohmo, não. Um ohmo. É mili. É menos, muito menos. Muito menos do que 0,1 ohms. Então, qualquer material ruim que você colocar no borne, e se for fazer a medida, vai dar diferença. Esse latão aqui, ele é bom? Então, eu botei um direto no terminal, tá pegando aqui direto no polozinho de chumbo, e o outro coloquei aqui no parafuso do latão, e ele ainda consegue dar uma resistência boa. Quando eu testei com esses bornezinhos de alumínio, que vem aí gratuito em alguns inversores, você compra um inversor e ganha isso aqui, não use isso. Isso aqui vai aumentar a resistência entre o polo da bateria e o seu cabo. Você vai perder rendimento na bateria, vai dar leitura errada quando você for fazer a medição da bateria. Não faça a medição usando esses de alumínio. Já evite qualquer medição direto nesse borne, vai direto no polo. Mas quando o material é bom, ainda, como um latão desse aqui, aí você consegue fazer uma medição boa, correta. Mas esses de alumínio não presta. Não use nem no seu sistema off-grid, nem para carro, nem para nada. Fuja desses conectores aí baratos de alumínio, que aumenta aí a resistência entre o polo e ele, entre o fio. Não presta. Por isso que pergunto. Tacis, eu posso usar um barramento aí. Eu uso de cobre ou de alumínio? Eu uso de cobre. Não use esses de alumínio para corrente contínua, tensão baixa, alta corrente. Fuja desses aqui. É barato, mas é um barato que sai cara. E ainda a resistência é tão baixa que eu fui dar um aperto nele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O bicho estourou. O bicho é ruim. Não sei se você vai ver aqui que é um frisozinho de nada, mas ele trincou aqui. Deixa eu olhar isso aqui. Ele está trincado. É porque agora está junto. Mas aqui, ele está trincado. Ele partiu. Não presta. Beleza? Cuidado aí. Não perca rendimento da sua bateria ou leitura errada usando essas porcarias. Valeu. Lista aí. Quer comprar? Está aí a lista. Descrição do vídeo. Medidor de bateria, o modelo, tudo certinho, no melhor vendedor. Aqui você não erra mais com ele, não. E também, toda a lista aí de material off-grid, os controlador de carga inversor, disjuntor, DPS, tudo, tudo, tudo tem aí na descrição completa com a melhor loja, melhor vendedor com desconto. Valeu. Tchau. Tchau.